Eu quero que você se dê bem na vida, vamos cuidar do seu futuro agora. O recado é para você que terminou a sua graduação e está em busca de melhores oportunidades no mercado de trabalho. Você sabia que como após a graduação no seu currículo o seu salário pode ser até 15% maior com relação a quem tem apenas uma graduação? E olha que esse valor pode chegar em até 50% a mais quando falamos de cargos de coordenação e diretoria. Ao se especializar você vai se capacitar a aprender novos termos, conceitos, técnicas e ferramentas. Além de se atualizar sobre a sua área de atuação ou aprender sobre outros segmentos. Os benefícios para a sua carreira são inúmeros, não é bom demais? E agora a melhor parte está aqui ó, Favene. Na Favene você tem acesso a mais de mil cursos de pós-graduação, todos com nota máxima no MEC e valores que cabem no seu bolso. Mensalidades a partir de só R$ 59,90 já são mais de 500 mil alunos matriculados, o que apenas comprova a qualidade da favela. Então não perca mais tempo, matriculize já e garanta um futuro melhor.